Tô aqui pra ver um vídeo E galera, espero que o gravador não tenha E eu tô aqui, mano, olhando na Natália Porque, mano, ela aqui me chama esconderijo Não esconderijo não Eu achei um local aqui pra minerar E eu tô na camada 7 E, mano, até agora eu não tenho diamante Mas encontrei redstone Carvão, ferro Ó, tô indo com muito ferro pra casa, ó 36 ferros Então, galera, eu tô sempre minerando em off Quando eu tô gravando Quando eu não tô ouvindo live Fala mesmo, galera Já deixa o like e se inscreve Ativa as notificações em todas E olha ali, redstone Redstone Mas eu vou parar de minerar, só vou pegar essa redstone aqui Porque agora Esse vídeo tem outro intuito Então, é isso Galera, vocês não sabem o que aconteceu O Creeper explodiu aqui Mas ainda só foi essa parte, né Então, a gente já tá cuidando disso Fiquem tranquilos Galera do céu Meu baú topou, mano Topou Olha isso, velho Topou, mano De meu baú de minério Então, eu vou tirar esse bloco aqui Colocar Colocar Aqui assim Na pata Nossa, a galera vai ficar surta Pelo amor de Deus Olha isso, galera Meu pai, mano Eu mineirei lindo Bom, o resto dos minérios Vou ter que colocar aqui Não tem o que fazer, velho Vou ter que colocar aqui O resto dos minérios Os minérios eu queria muito separar Mas depois eu faço outro baú E coloco eles Então, por enquanto Minérios vocês vão ter que ficar aqui Beleza? Se comportem Velho, eu tô falando pros minérios, velho Que um jogo que nunca me responde Eu sou um doido da cabeça Só se for Olha isso Como está ficando nossa casa, hein, mano Já podemos chamar de base Porque tá muito reforçado, né, Natália? A gente tampou os buracos aqui Com um andesito Com essas pedrinhas Então, olha aí, ó Estamos se virando, né? Meu Pegasus aqui E a gente vai tomar um Pegasus lá na Natália Então, bora lá, galera Ah, galera Não mostrei pra vocês Mas eu fiz uma igorna Só que aí eu já usei ela duas vezes E já tá quebrada, mano Como isso, velho? Como isso é possível? Não sei Bom, mas agora vamos tomar o Pegasus Bom, galera Não vamos tomar o Pegasus, né? Mas Vamos fazer outra coisa Vamos tentar Matar um Dragon Então, é isso Simbora Tô com 24 flechas Só vai, hein, mano Que eu quero, velho Eu quero Então, bora Acionar aqui o meu Pegasus, né? Pegasus Vem cá, mano Ô, bicho fofo, velho Bora lá, galera Partiu Cheguei Loma Vamos descer aqui um pouquinho Pronto Vamos pra ali pra cima Porque ali tem uns dragons Bora lá Galera, eu entrei no Criativo Pra mim Olhar, né? E ó, mano Aqui tá cheio de lava Do 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 bioma, mano E ó Tá de No olho Então, vou colocar o Criativo Aqui, ó Beleza Bora Guia Pronto O Creeper ali vai se ferrar Tome 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 Errei Toma Matei Matei o Creeper Cadê os dragões dessa área, minha gente? Galera Achei o dragão Esse, meu Né? Galera O dragão tá metendo fogo Mas eu tô com regeneração Então tá de boa Acertei Acertei Vamos lá, galera Mano Olha minha camada, velho Tô com letração Dois minutos Olha isso, velho De sete mil Pra cima Caraca, velho Não deu certo, mano Meu pai, velho Eu vou morrer, mano Tá descendo, velho Tá descendo, mano Tá descendo Eu vou morrer Eu vou morrer Ah, eu tenho a Elytra Mano Eu peguei a Elytra É, ó Tô com a Elytra Mano, vamos descer Vamos descer Vamos descer no estilo, mano Vamos descer no estilo Com a L, tá? Mas eu tô muito alto, né, mano Então Ó, tem que descer todas essas camadas Caraca, que maneiro, mano Meu Deus Ó, eu tô descendo, né? Tô descendo Se eu parar Se eu parar aqui Que a Elytra Eu acho que desce mais rápido, hein? É, desce mais rápido Então, quando eu for lá Eu aciono a Elytra Agora eu vou lá Vamos lá Já estou no 5 Agora vamos para o 4 4 4 4 4 Ai, ai, ai Filma, eu tô conseguindo meu céu azul Filma, eu tô conseguindo meu céu azul Filma, agora o 3, mano Eu acho que minha retenção não vai dar, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar vários corações Barra Efect OS Heart Vou colocar ainda, mano Tá indo, velho Olha isso, velho Vamos ativar a Elytra Isso É Elytra Olha isso, mano Que loucura, velho Vamos por aqui Eu sei que esse negócio é tão grande Então, velho Eu vou subir pra cima Pra cima, hein? Não, mas eu tô descendo, velho É, eu tô subindo agora Agora eu tô descendo Sobe, sobe, sobe Tô subindo Vamos descer Olha Olha Que isso, mano Mano Mano, eu quero botar pegar o cagou Mas eu quero não dar certo, mano Caraca, velho Caraca, mano Cuidado pra não bater em nada Eu não quero morrer, mano Calma, mano Tão feio, velho Continuando pra cima Vai pra cima Vai pra cima Ah, eu tô caindo, mano Tô caindo, velho Mano, eu fui para a minha casa, velho Eu fui para a minha casa, mano Caraca Mano Gostei de fazer isso, hein, galera Não É, sei lá Entra aqui Eu fui para a minha casa, né, mano Fazer tudo Bom, eu vou tentar pegar o dragão Mas, mano Galera Eu fiquei com esse vídeo, né, velho Vamos ter que derrotar uma horta de zumbis agora, né Agora ele vai, né Aí eu tô tentando zumbi Você tá louco Vai, vai Morre, morre, morre Isso Morre Morre daqui, velho Sai daqui, mano Isso Sai daí Agora vamos ver isso aqui Galera, me sigam na Omnete Arcade Meu nome é 40JoãoGamer Ai, sem acento, tá, João É tudo minúsculo E YT 40JoãoGamer João, sem acento YT Youtube YT Mano, que tamo batendo, velho Oxe, só tamazinho, velho Olha pra isso O bicho é muito arretado Olha o bicho, velho Mano, bicho, tem coragem De Maracanã Que joga de diamante Mano, o bicho tá resistente Mano, esse bicho é muito forte, velho Olha pra isso Quando eu em grupo Meu pai, mano Pai Mas Aqui é Aqui é top Pisa da balada Filho Vem cá, mano Então, galera, é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Não fiz o meu objetivo Mas Pelo menos, né, mano Se divertimos aí, né, galera Eu caí Do lugar mais salvo Minecraft Eu imagino, né, galera Mas, ó Vamos entrar aqui dentro de casa Tem essa bandeira aqui do Do Villain De Mercadaleira Consegui derrotar É Minha irmã Tá Tá top, hein, galera Ela saiu do jogo Agora que eu vi Agora que eu vi Que ela saiu do jogo E, galera Natália Eu pulei do lugar mais alto Você vai ver depois no vídeo Beleza? Eu pulei do lugar mais alto Você só vai saber se você vê o vídeo Porque eu tenho essa asa aqui Agora Então é isso, galera Valeu Falou E tchau, nada Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha o tanto de minério, galera Até explodiu o meu baú Olha Vou até colocar mais, né Vou colocar mais Vou colocar Ouro aqui também Opa Ouro Lá Ouro aqui, ó Cinco Vou colocar uma barra de fé De De coisa E pronto Isso aqui não é Aqui Então agora Vou colocar aqui Olha Também, ó Não coube Então, galera É isso Foi isso, né Então, mano Mas, ó E logo, logo A gente vai ter um dragãozinho Pra cuidar E, ó Já tá Tarde, mano Olha o Creeper, mano E aí, Creeper Vou te matar, otário Toma Será que ele vai explodir? Toma Consegui Toma Caraca Ele explodiu, mano Mas foi mais esperto do que ele Pega Despega Deixa isso aí Eu quero XP Eu quero XP Isso, rapaz Então é isso, galera Valeu Falou E Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.